A Isla Tour preparou para você um roteiro pelo Leste Europeu. São 10 dias conhecendo 4 países. Você irá passar por Viena, a Cidade da Música, Budapeste, as margens do Rio Danúbio, Berlim, Praga, com diferencial de passeios pelo lago Balaton, Dresden, Bratislávia, acompanhado de guia falando em português durante todo o percurso. Você terá também os traslados de uma cidade para outra, passeios, hospedagem com o café da manhã e as saídas a partir de abril de 2017, se estendendo até outubro. Não fique fora, realize seu sonho. Venha para cá, venha para a Isla Tour ou ligue no 3610 1040. Faça sua reserva. Isla Tour, agência de viagens de sua confiança.